Quando eu era morador Procurava sempre um jeito Pois tinha dentro do peito Um coração abafado Ouvi contar os encantos da natureza As paisagens e as belezas Que existem no sertão Então troquei Meu palacete elegante Por um rancho bem distante Na beira do ribeirão Acordo cedo com o sábia cantando E a Siriema gritando Lá no alto da colina Então levanto Vou alegre e satisfeito Com a camisa aberta ao peito Lavar meu rosto na mina Agora vejo Que encontrei o remédio Que veio curar o tédio Que tanto me maltratou Tirei pra sempre Minha gravata, seu moço Pôs um lenço no pescoço Agora feliz eu sou Tirei pra sempre Minha gravata, seu moço Pôs um lenço no pescoço Agora feliz eu sou Agora feliz eu sou